Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Embriaguez ao volante ainda é causa de elevado índice de mortes no trânsito. Departamento de Trânsito no Pará promove o primeiro encontro regional de educação para o trânsito. 85% das pessoas possuem apneia no sono e não sabem que tem a doença. O reajuste do açaí em Belém chega a cerca de 30%. Na série sobre os bairros de Belém, você vai conhecer o bairro de Fátima. E na entrevista de hoje, a professora Márcia Bentes conversa sobre a profissão de engenheiro da computação. Hoje é quinta-feira, 23 de junho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de um assunto que preocupa as autoridades do trânsito e causa elevados índices de mortes. Segundo a mais recente pesquisa do Ministério da Saúde, o percentual de adultos que admitem beber e dirigir aqui em Belém teve alta de 3,6% nos últimos três anos. No ano passado, 4,8% da população da cidade declararam que dirigiam após o consumo de qualquer quantidade de álcool. Na estatística, os homens continuam assumindo mais a infração. Quando falamos em condutores de veículos que ingerem bebidas alcoólicas e dirigem, seu José tem uma sentença. Tem que perder a habilitação. Que direção e álcool não combinam, todo mundo sabe na teoria. Mas na prática, o conhecimento é chocante. Esse taxista recentemente presenciou um acidente. Acho que foi agora, esse final de semana, eu estava passando na Gentil com a 9 de janeiro. Tinha um cara no Ford Fusion, desse novo, um carro de mais de 100 mil reais. Bateu numa Kombi, a Kombi virou para a calçada e ele estava totalmente embriagado. Aí logo, assim, meia hora depois eu passei na frente da seccional de Sombras, o carro dele estava lá na frente e era um senhor já. E ele estava lá, não sei qual foi o procedimento. Eu acho que não devia nem ter fiança para isso, né? Mas pedir um táxi para voltar para casa depois de tomar alguns drinks não parece tão comum. Tem algumas pessoas que a gente vê comentar no carro que está pegando o carro, não saiu no seu carro porque queria tomar uma cerveja, mas a maioria, se tu passar nos bares, estão lotados e todo mundo está de carro lá. Todo mundo está de carro. De acordo com o Detran, no etnômetro, o valor ideal tem que ser igual a zero. Tolerância zero, mas a calibração do aparelho até 0.04. O que, trocando em copos de cerveja, como todo mundo pergunta na mesa, é meio copo. Então, se você tomar meio copo, já não pode dirigir mais. De acordo com a pesquisa de 2015, quase 9% da população com idade entre 24 e 35 anos admite beber e dirigir. O número fica mais grave ainda e depende do nível de escolaridade. Quanto maior o grau de instrução, maior a quantidade de pessoas que assumem o risco. A associação entre bebida e direção, ela tem um movimento exponencial no mundo todo, só vem aumentando. Então, o Detran, através desse projeto, ele tenta amenizar, ele tenta frear para depois tentar reduzir. Porque como é uma coisa que só aumenta, a política de trânsito diz o seguinte, você tem que tentar frear. Para mudar essa realidade, o Detran realiza um projeto de educação interessante nos bares de Belém. Ele foi idealizado por um sociólogo, nosso mentor intelectual, o João Veiga. Esse projeto tem a seguinte filosofia, levar ao fator de risco que, pela segunda Organização Mundial de Saúde, a associação entre bebida e direção é um dos cinco fatores de risco. Então, a gente está atacando com forma educativa. Como é que faz? A gente vai aos bares à noite, quando você está no primeiro gole, por volta de 7 horas da sexta-feira. E os bares estão lotados nesse horário. Então, a gente leva uma mensagem educativa, a gente informa, orienta, esclarece. Porque a lei de trânsito é muito restrita, a sociedade desconhece. E agora vamos falar de saúde. Médicos só poderão fazer parto cesário a partir da 39ª semana de gestação. A medida faz parte das novas regras do Conselho Federal de Medicina. Antes, o parto cesário poderia ser feito após a 37ª semana de gravidez. Mas, com a nova regra, o parto só poderá ser feito depois da 30ª semana. Ainda, segundo o Conselho Federal de Medicina, o bebê com 39 semanas já está com o pulmão e o cérebro formados. Segundo o documento, a gestante que decidir ter o parto cesário assinará um termo de consentimento livre e esclarecido em que a firma ter sido informada sobre os benefícios e riscos da decisão. E voltamos a falar sobre trânsito. Um dado estatístico do trânsito do Amapá e que traz preocupação às autoridades. Segundo o órgão de trânsito no estado do Amapá, em menos de seis meses, em 2016, o município de Cruzeiro do Sul já registrou nove mortes no trânsito. O número, se comparado com 2015, quando foram registrados dez mortes durante todo o ano, chega a 90% das ocorrências. Os dados foram confirmados pela circunscrição regional de trânsito. E o Departamento de Trânsito do Estado do Pará promove até amanhã o primeiro encontro regional de educação para o trânsito, que reúne representantes de órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios paraenses. O evento conta com o apoio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém e da Polícia Rodoviária Federal. Quase 30 municípios participam do encontro que propõe que cada instituição apresente suas melhores práticas de educação para o trânsito. A ideia é proporcionar uma troca de experiências com outras entidades que mantêm projetos voltados à mudança de comportamento no trânsito por meio da educação. O DETRAN, através da Coordenadoria de Educação, faz ações integradas e regionalizadas em todos os municípios paraenses. Nessas andanças surgiu a ideia de fazer um encontro e mostrar o que cada município está fazendo e o que o Estado faz. E trocar boas práticas através de experiências diretamente ligadas à via na área de trânsito. Os municípios têm muita experiência e o governo do Estado está tentando integrar essa experiência. A programação prevê discussões, mesa redonda, debates, apresentação e exposição de trabalhos. Entre os temas, o mau comportamento que resulta em imprudências diversas e que ainda é a principal causa de acidentes no trânsito. O dado é comprovado nos registros das infrações mais cometidas nas vias do Pará, que são o excesso de velocidade, não uso do capacete por condutores e passageiros e o avanço do sinal vermelho. Nós temos hoje bebida, fila dupla, excesso de velocidade e o não uso da capacete, na verdade. Então são os cinco maiores índices de infrações da ACMOB. E como trabalhar isso? Nas escolas, nas empresas. Hoje nós trabalhamos com as Forças Armadas, já fizemos várias ações dentro dos quartéis. Nas universidades, hoje estamos fazendo um trabalho intenso com eles também, palestras direcionadas. Porque o público que tem maior número de acidentes é o público jovem, de 18 a 29 anos. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, em 2014, 52 mil pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. No âmbito regional, os dados apontam que a cada dez leitos ocupados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, seis são de vítimas de acidentes de trânsito. Em Belém, a ACMOB implantou diversos radares. O número de infrações aumentou, mas nenhum acidente foi registrado pelo órgão. Os radares, a infração dos radares deu uma segurança a mais. Hoje nós tivemos praticamente um índice zero de mortes com onde os radares foram implantados. Tem autodifrações grandes? Tem. Mas o principal que para a gente é redução de acidentes foi feito. E ainda falando de trânsito, em Belém, o índice de inadimplência com multas de trânsito é de 50% em motos e 35% para carros. Um projeto de lei pretende possibilitar o parcelamento destas multas em até 12 vezes. Mayra Leal tem mais informações. A ideia é diminuir a quantidade de dívidas acumuladas sem deixar de garantir a arrecadação do Estado. O projeto está em análise na Comissão de Constituição e Justiça e também será analisado por mais três comissões. Se for aprovado pelo plenário, será encaminhado para a sanção do governador Simão Jateng. Se entrar em vigor, os proprietários de veículos deverão solicitar o parcelamento da dívida antes da renovação da licença. Com o pagamento da primeira parcela, será garantido o direito ao licenciamento anual. Esse parcelamento dependerá do montante da dívida, podendo ser parcelado em até 12 vezes. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Estão disponíveis para consultas as vagas ofertadas pelo Fundo de Financiamento Estudantil do próximo semestre. As inscrições para concorrer a estas vagas começam no dia 24 deste mês. Serão 75 mil bolsas de financiamento ofertadas aos estudantes que pretendem ingressar em uma instituição particular de ensino superior no segundo semestre de 2016. Para o aluno concorrer à bolsa, é necessário ter realizado a prova do Exame Nacional do Ensino Médio a partir do ano de 2010, obter 450 pontos na média de cada prova do exame, ter tirado nota superior a zero na redação, além de ter renda familiar bruta por pessoa de até 3 salários mínimos. A lista com as vagas disponíveis já estão no site do programa, que é feiseleção.mec.gov.br. As inscrições começam na sexta-feira e seguem abertas até o dia 29 de junho, no mesmo endereço. E na entrevista de hoje, a professora Marcia Bentes conversa com Patrícia Nascimento sobre a profissão de engenheiro da computação. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Mais uma vez, nós estamos recebendo aqui a professora Marcia Bentes, que é especialista em recursos humanos e ela vai dar dicas sobre profissões, dúvidas sobre preparação para o mercado de trabalho, se você tiver sugestões de temas aqui para as nossas entrevistas, se você tiver alguma dúvida, você pode enviar uma mensagem pelo WhatsApp, o número é 9880234444. E o nosso tema de hoje é a profissão de engenharia da computação. Vamos entender como é que funciona esse trabalho, o que faz, professora, o engenheiro de computação? O engenheiro da computação, ele é responsável por projetar e construir computadores periféricos e sistema de integração entre o hardware e o software. Também na parte de telefonia, principalmente da telefonia móvel, aquele que projeta e constrói equipamentos para a telefonia. Como é que é a formação desse profissional? Bom, ele precisa se submeter ao processo seletivo e ingressar numa faculdade que tem duração mínima de cinco anos, como as outras engenharias, né? E precisa gostar da construção desses equipamentos, né? Porque hoje é uma profissão muito promissora. Ele pode atuar não só no ramo da construção de computadores, que hoje é um equipamento que todas as áreas utilizam, também na construção e projeção de periféricos, que é tudo aquilo que é ligado ao computador, como o mouse, o teclado, as caixinhas de som, né? Mas também os softwares, que são os programas que a gente utiliza em várias áreas, como na área financeira, na área contábil, né? Na folha de pagamento, né? Como também na área de telefonia, que hoje é uma área em expansão. Mas também existe espaço para esse profissional na indústria automobilística, na indústria aeronáutica, né? Na própria indústria relacionada à saúde, como hospitalar. Então, hoje há necessidade de mais e mais equipamentos serem projetados a serviço do homem. Então, esse é o profissional que vai se capacitar e vai projetar esses equipamentos de tecnologia a serviço da humanidade. Agora, tem aquele profissional que a gente conhece um pouco mais, né, professora, que é o técnico em informática. Qual é a diferença do técnico para o engenheiro em computação? Bom, o técnico é aquela pessoa que trabalha com a manutenção desses equipamentos. Então, você tem um probleminha, né, no seu computador. Então, você chama o técnico, ele vem e vê se é vírus, passa o antivírus, faz a formatação do computador, verifica se as instalações estão corretas. O engenheiro, ele tem algo mais abrangente, porque é a projeção, é a construção. Embora ele tenha também domínio dessa área da manutenção. Isso ele também pode fazer, né? Mas o engenheiro faz um trabalho muito mais abrangente, né? Porque, veja, até o ar-condicionado, ele precisa de peças, né, que tenham interligações entre si para que o equipamento funcione. Então, o engenheiro, ele é responsável pela projeção de todos esses equipamentos necessários para que a gente viva usufruindo daquilo que, hoje, a tecnologia da informação pode nos oferecer. Agora, esse trabalho de criar novas tecnologias, novos materiais, né, e programas também de computador, é um trabalho bem introspectivo, né, professora? Qual é o perfil desse profissional? É verdade, é esse profissional, ele precisa ser mais introspectivo, né? Gosta de trabalhar, né, fazendo com que as engrenagens funcionem, né, precisa agregar a tecnologia a equipamentos, né, fazer essa interligação para que esses equipamentos no conjunto se interliguem e funcionem, né? Então, ele é introspectivo, ele trabalha com cálculos, né, ele precisa ter um raciocínio muito lógico e fazer associação, né, entre a construção do pensamento e o funcionamento da tecnologia. Como a senhora disse, o mercado de trabalho é promissor? Promissor, principalmente nas áreas da região sul, sudeste também, no Recife existe o porto digital, né, mas em todos os estados esse profissional, ele é muito bem aproveitado, na área de gerência de TI, né, na área de telefonia, especialmente na telefonia móvel, ele é um profissional muito requisitado, eu não tenho dúvida. Tá certo, muito obrigada professora pela sua participação, mais uma vez a professora Márcia Bentes, tirando dúvidas sobre uma profissão, se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, você já sabe o número pelo WhatsApp, é o 988023444. Marcos. Obrigado Patrícia, obrigado professora Márcia. E você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e reportagens aqui para o Nazaré Notícias, é só enviar para o nosso WhatsApp, o número é o 9880234444, 988023444. E assim você faz parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição, 85% das pessoas possuem apneia do sono e não sabem que tem a doença. O reajuste do açaí em Belém chega a cerca de 30%. Na série sobre os bairros de Belém, você vai conhecer o bairro de Fátima. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre saúde. Mais de 85% das pessoas com apneia do sono não sabem que tem a doença. Ronco, cansaço, noites mal dormidas podem ser sinais da síndrome. Saiba mais na reportagem e as causas e consequências desta síndrome. A apneia obstrutiva do sono caracteriza-se pelo colapso das vias aéreas. O ronco é o principal sintoma. A apneia obstrutiva do sono é um distúrbio respiratório específico do sono que faz com que ocorra um colapso da via aérea durante o sono e esse paciente pare de respirar durante o sono. Então ele tem pausas respiratórias durante o sono que vai fazer com que fragmente o sono, caia a saturação de oxigênio e levando a consequências durante o dia nesse paciente, tanto no sono quanto no dia seguinte após acordar. Sônia veio para uma consulta a fim de entender a causa de tanto cansaço, perda de memória, falta de concentração e o incômodo ronco. Do meu marido, que ele não está conseguindo mais dormir, mas junto porque ele fala muito que eu ronco demais, ele não consegue mais dormir. Sou vivo com sono, por causa da tua... Porque à noite eu não consigo dormir direito, né? Porque eu fico acordando à noite e aquele cansaço. Esse paciente vai acordar sonolento, mesmo que ele passe várias horas dormindo na cama, ele vai acordar sonolento, ele vai ter falta de concentração, ele vai acordar irritado, ele pode acordar com dor de cabeça, ele não vai ter um bom rendimento no sono dele. Isso no dia seguinte. Dados apontam que cerca de 85 a 90% das pessoas não sabem que tem apneia obstrutiva do sono. O mais grave disso é que a síndrome pode desencadear outras doenças, como diabetes, hipertensão, derrame e infarto. A longo prazo, é o paciente que vai ter maior risco de eventos cardiovasculares, porque isso aí também predispõe aumento da pressão arterial, aumento das arritmias cardíacas, aumento do índice de AVC, de acidente vascular cerebral. Então, a parte cardiovascular também está toda afetada. Assim como a parte metabólica, esse paciente tem mais chances de ter problemas de diabetes, alterações de colesterol. Então, é uma série de eventos que também a longo prazo vai ser prejudicial para a saúde desse paciente. A doença é multifatorial, mas podem contribuir com ela a obesidade e o consumo de bebidas alcoólicas. A bebida alcoólica, ela contribui também para esse colapso, porque ela vai ocasionar um relaxamento maior da via aérea, da musculatura, e esse colapso vai piorar durante o sono. Então, não é aconselhável fazer os bebidos alcoólicos. É um fator predisponente também para, assim como a obesidade também, a gordura, ela tende a estreitar mais ainda a via aérea por um acúmulo do coxinho gorduroso, e isso aí contribui também para a piora. O tratamento também varia de acordo com cada paciente, mas para começá-lo, é preciso fazer o diagnóstico. Primeiramente, tem que ser diagnosticado. Ela tem que saber que não é normal estar roncando. Se está roncando, tem que procurar um tratamento. Feito o diagnóstico, eu vou ter aquele paciente, desde o paciente que apenas ronca, que tem um ronco primário, ou aquele paciente que já tem uma apneia obstrutiva do sono, desde a leve até a mais grave. E eu posso lançar mão desde tratamentos cirúrgicos, desde orientações como redução do peso, higienes do sono, que a gente fala, paciente não ingerir bebida alcoólica à noite, procurar dormir sempre no mesmo horário, não fazer uso de relaxante muscular, qualquer situação que venha ajudar esse paciente a dormir melhor. A venda de lâmpadas incandescentes será proibida aqui no Pará a partir do dia 30 de junho, como parte de uma determinação que impede o comércio deste produto em todo o país. A partir desta data, os consumidores só poderão comprar produtos mais econômicos, como as lâmpadas de LED ou fluorescentes, já que as lojas que desobedecerem à lei serão multadas. A proibição da venda das lâmpadas incandescentes, que são pouco eficientes, por gerarem muito calor e terem vida útil menor, foi determinada em 2010 para diminuir o desperdício de energia elétrica. E de acordo com a concessionária aqui no Estado, este tipo de lâmpada consome 75% a mais do que uma lâmpada fluorescente compacta. De acordo com o Diese Pará, no primeiro semestre de 2016, o reajuste do açaí aqui em Belém foi de cerca de 30%. O valor ficou acima da inflação e sofre influência do período de entre-safra. Com ou sem açúcar, com farinha d'água ou de tapioca, acompanhados de camarão ou charque, cada um tem sua preferência na hora de tomar açaí. Mas o que se sabe é que o prato é quase uma unanimidade na mesa do paraense. Todo dia a gente consome açaí, tá? E é de qualidade, é uma coisa boa. De acordo com o Diese Pará, o açaí comercializado em Belém sofreu reajuste de quase 30% somente nos primeiros cinco meses de 2016. O aumento no preço do açaí fez com que as vendas diminuíssem. O consumo, ele caiu a venda, assim. Meio por meio, sabe? Não é só o fim de semana que aumenta mais. Seu Francisco já trabalha com a venda de açaí há 40 anos. Nos últimos meses, a venda caiu pela metade. Agora tá vendendo pouco. No dia de sábado, uma base de 400, 500 litros. Agora é uma base de 200, 200 litros. No estabelecimento dele, o último reajuste foi em fevereiro. Um valor expressivo. 12 reais do médio e 15 reais do grosso. Aí, como entrou a entre-safra, ficou muito caro o açaí. Aí, eu aumentei para 20 reais e 30 reais o grosso. E o médio, 20 reais. O preço do açaí varia de acordo com os locais de venda. Mas a regra é que o período de entre-safra aumente o valor em qualquer estabelecimento. Tem, ainda tem um mês para nós sofrermos a entre-safra. E julho já começa a abaixar um pouco. O período também interfere na qualidade do açaí. Na entre-safra, o açaí fica ruim de qualidade. Não tem como a gente fazer um açaí de qualidade boa. Então, agora chegando a safra, aí a gente melhora. Já está melhorando. Agora, aqui está aparecendo mais um açaizinho. A tendência é que o preço diminua e a qualidade melhore a partir do segundo semestre. O bom meio é de agosto para frente, até dezembro. E agora nós vamos falar de um assunto que interessa as finanças do trabalhador belemense. O valor da passagem de ônibus aqui em Belém permanece em 2,70 reais. Mesmo com o Conselho Municipal de Transporte ter sugerido que a passagem de ônibus da região metropolitana passasse a custar 3,00 o valor atual será congelado até o fim deste ano. A decisão foi anunciada na manhã de hoje pelo prefeito Zenaldo Coutinho. Ele alegou que, diante da crise econômica, o reajuste traria mais problemas à população. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Altamira, sudoeste do Pará, a previsão é de tempo encoberto, sem possibilidade de chuva forte. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 32. Em Capanema, nordeste paraense, a previsão é de tempo coberto por nuvens, com previsão de chuva forte. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 29. Em Barra do Corda, no estado do Maranhão, o dia será ensolarado sem qualquer previsão de chuva. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 33 graus. O Mangal das Garças oferece uma programação divertida para as crianças no mês de julho. O projeto de educação ambiental é destinado a crianças de 6 a 10 anos. A colônia de férias atenderá 60 crianças em duas turmas no período da manhã. A primeira turma do dia 5 ao dia 9 de julho e a segunda turma do dia 12 ao dia 16 de julho. O participante que concluir a programação será nomeado embaixador da natureza. As inscrições já começaram e seguem até a próxima sexta-feira, dia 24 de junho. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. A partir de agora, o Museu de Arte Contemporânea deixa de fazer parte da Casa das Onze Janelas. O motivo é a criação do Polo de Gastronomia da Amazônia no local. A determinação foi divulgada no Diário Oficial da União esta semana e determina que as atividades do Museu de Arte Contemporânea não poderão ser realizadas no espaço da Casa das Onze Janelas a partir de agora. O museu, que foi inaugurado no ano de 2002, conta com quatro espaços voltados para a difusão da arte contemporânea brasileira, dialogando com a produção artística paraense. Após 14 anos de existência, o espaço, que se tornou referência na arte contemporânea na região norte, continua sob os cuidados da Secretaria de Estado de Cultura do Pará, mas sem um novo espaço. E artistas plásticos e pessoas ligadas à cultura no Pará protestam contra o fim das atividades do Museu de Arte Contemporânea aqui em Belém, na Casa das Onze Janelas, onde funcionava há 14 anos. Os manifestantes produziram uma carta aberta para Maria Doroteia de Lima, superintendente do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, solicitando que o órgão nacional se posicione contra a retirada do Museu de Arte Contemporânea do atual local. Um projeto de lei quer inserir frutas e verduras na merenda escolar em todas as escolas do Estado paraense. A proposta aguarda a aprovação do Governo do Estado. A medida foi aprovada pelos deputados ainda esta semana e busca melhorar a alimentação nas escolas públicas e privadas de ensino infantil, fundamental e médio. O objetivo do projeto é diminuir o consumo de comidas industrializadas, ricas em gorduras e açúcares entre os estudantes, sugerindo um cardápio mais saudável e com maior valor nutricional. Mesmo com a aprovação na Assembleia Legislativa do Pará, o Governo do Estado ainda vai estudar a proposta. Após a aprovação e implantação, lanchonetes e cantinas escolares passarão por fiscalizações da Vigilância Sanitária e da Secretaria Estadual de Educação. Na reportagem que finaliza o Nazaré Notícias de hoje, hoje vamos falar de um bairro que abriga uma das maiores procissões de Belém e homenageia a colônia portuguesa no Pará. Hoje vamos conhecer a história do bairro de Fátima, um dos menores da capital paraense. Os mais antigos ainda se referem ao bairro como Matinha, nome por qual era chamado 30 anos atrás. O bairro da Matinha, tem esse nome, ou teve esse nome, porque era uma área periférica de Belém, uma área de Baixada, de Garapés, ou tem um grande canal ali da Visconde, 3 de Maio, eram áreas alagadiças. E ali, evidentemente, foi um bairro de expansão da cidade, onde moravam, sobretudo, pessoas pobres, necessitadas de terra. Eu lembro, as pessoas mais antigas, elas falavam do bairro assim como passando por cima de tronco, de assaizeiro, fazendo pontes de madeira, morando em palafitas praticamente. E aos poucos, a partir da Almirante Barroso, a cidade foi crescendo exatamente para esses lugares, tanto do lado, do lado da Matinha, como do lado, onde hoje é o marco ali, João Paulo II. A ocupação inicial da região foi irregular e desordenada. Nesse contexto, a presença do Colégio São Paulo ajudou na urbanização. Antes mesmo da criação da paróquia, o Colégio São Paulo, que foi fundado pelas Irmãs Angélicas, era uma presença, sobretudo no campo educacional, do assistencialismo, da assistência a esses pobres. O Colégio São Paulo começou a funcionar por volta de 1936, e ali era a paróquia de Nazaré, onde trabalhavam os padres Barnabitas. Aos poucos, os cristãos católicos foram se juntando ao redor da capela do Colégio São Paulo e se criou o núcleo católico muito forte ao redor, depois da devoção, Nossa Senhora de Fátima. Então, foi a partir dessa evolução, podemos dizer assim, urbana e a evolução da presença católica, que em 1967, a paróquia de Fátima foi criada, instalada ali ao lado do Colégio São Paulo, onde depois foi construída a primeira matriz da paróquia, e isso realmente serviu para uma expansão territorial do bairro em si. Quem nasceu no bairro lembra que a paisagem era muito diferente da atual. Mudou muita coisa, mudou a rua, principalmente a rua, que era de chão, tinha umas pocinhas d'água quando chovia, melhorou bastante, agora está de bloquete, foi na década de 90. Dona Laura Bandeira é natural de Souri, no Marajó, e desde que foi morar para Belém, há mais de 30 anos, reside no local. Quando cheguei para cá, ainda eram nossas casinhas todas de madeira, ainda existia a casa de coberta de palha, depois foi melhorando, aos poucos foi melhorando, e hoje é que nós temos, que vocês estão vendo a nossa rua, uma rua muito bonita. Devota de Nossa Senhora de Fátima, ela encontrou no bairro um lar. Eu gosto de morar aqui, porque tudo prático, tudo perto, é perto do supermercado, se você quer ir no comércio, tem várias linhas de ônibus, é perto para você ir, para a igreja, tudo é perto, então isso facilita. E com a idade, a gente tem que procurar um local bem melhor para a gente viver o resto dos dias que Deus nos dá. O bairro está localizado nos centros de Belém. Antes chamado de Matinha, por suas ruas alagadas e cobertas por matagal, o bairro ganhou uma nova cara e um novo nome com a construção do santuário. Em 1985, passou a se chamar Fátima. Era uma praça onde as crianças jogavam bolas, havia um circo, que era armado ali, havia festas e a prefeitura cedeu, através do requerimento da Câmara Municipal, aquele terreno para a construção do santuário que foi edificado há 25 anos atrás, 1996, 6 de maio de 1996. Foi uma grande obra, uma obra arquitetônica extraordinária, do ponto de vista até da construção da igreja, uma coisa inédita. E aquele santuário, aliás, a paróquia e o santuário serviram, inclusive, para modificar o rosto, eu diria assim, social e humano do bairro da Matinha. Tanto que foi requerido que o nome do bairro mudasse de Matinha para Fátima por causa da presença da igreja católica ali, com uma presença muito marcante, muito forte e que deu uma evidência ao bairro, transformou a realidade urbana, podemos dizer, do bairro e, ao mesmo tempo, esse aspecto de uma assistência maior para as pessoas, sobretudo, os carentes que vivem ali. A igreja católica teve muita influência no crescimento do bairro. A criação de um centro comunitário e a presença da igreja ajudou na mudança da realidade do espaço. Houve a ideia de se criar um centro comunitário, lá na Travessa Curuzu, foi comprado um terreno para se criar o centro, para ali atender, por exemplo, as questões de saúde, criar um ambulatório, um gabinete dentário, assistência social, promoção humana, cursos para as mães, para as jovens. E isso, de fato, foi uma marca e ainda hoje é uma marca da paróquia de Fátima, diante da realidade de carência e de abandono daquela região. Atualmente, o bairro conta com uma boa infraestrutura, supermercados, bancos e hospital. Mas nem sempre foi assim. Antigamente aqui era só mato, casas velhas. Suas principais ruas são a Rua Antônio Barreto, Rua Domingos Marreiros, Travessa 3 de Maio, Rua Castelo Branco e a Travessa 14 de Abril, onde vive Dona Ana. Aqui nessa vila, eu moro 33, vou fazer 33 anos. Sou a mais antiga daqui. Houve um grande processo de macro-drenagem e aquele bairro modificou a sua face. E hoje nós temos realmente uma realidade ainda marcante de pobreza, às vezes de abandono, até de violência. Mas, eu creio que a paróquia foi um marco que modificou bastante essa realidade lá. E ainda hoje, com o trabalho de evangelização, a gente tenta exatamente fazer esse trabalho de uma evangelização humanizadora, que faça com que as pessoas vivam a sua fé, mas vivam e tenham qualidade de vida também. A mudança de nome e a reurbanização nos últimos anos trouxeram melhorias para os moradores. Porém, ainda há instabilidade na segurança. É raro, muito raro mesmo, estar passando carro de polícia, polícia, entendeu? Assim, em matéria de melhoras, para mim, melhoraria em matéria de segurança. O bairro também abriga a escola de Samba da Matinha, uma das principais do grupo especial do Carnaval de Belém. Neste ano, um dos destaques da escola foi o José Américo Gomes, uma personalidade do bairro que ficou conhecido por circular de bicicleta pelas ruas de Belém. Adoro morar no bairro de Fádio, já moro aqui há 40 anos. Não tenho o que dizer do meu bairro. O bairro melhor que eu já achei para morar foi aqui do bairro de Fádio. Outros bairros por aí eu acho muito perigosos. Aqui não é tão perigoso como os outros bairros. Mesmo com quem ainda falta no bairro, o prazer em fazer parte da comunidade é unânime entre os moradores. Para mim, eles aqui são uma segunda família para mim, meus vizinhos. Porque eles viram crescer, viram a minha juventude, viram tudo de mim. Tanto de mim como dos meus irmãos. viagem para o Rio, para cada minha filha que mora lá, vou passear mais... No meio da viagem eu estou com saudade, vontade de voltar. Nasci e cresci aqui. Não tenho vontade nenhuma de sair daqui só quando morrer. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp número 98802-3444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música Música